E antes de começar, quero agradecer a indicação do grande artista JJ Marreiro pela sugestão de assunto para esse vídeo. Muito obrigado, JJ. Faça como ele, deixe nos comentários suas sugestões de vídeo que irei procurar atender o mais breve possível. Vamos para o vídeo. Ó, se liga, está chegando aí no cinema mais um filmão da DC e que tem tudo para ser tão épico, tão fantástico, tão incrível quanto foi o Aquamena. Claro, estou falando de... E é para celebrar a chegada desse filmão que eu resolvi fazer este vídeo aqui mais do que especial e incluí-lo na minha playlist chamada Quem Já Interpretou, que é aquela playlist onde eu escolhi um personagem, te apresento todos os atores e atrizes que já interpretaram, seja no cinema ou na TV, seja em filmes, seja em séries, musicais, no teatro, não importa. E como antes do lançamento do filme da Liga, eu fiz aqueles três vídeos especiais onde eu trouxe todos os atores que já interpretaram o Superman ou o Batman e a Mulher Maravilha e de quebra de bônus a identidade de tantos os atores que já fizeram, tanto Aquaman como Flash, é que agora chegou a vez de falar sobre o menino que vira homem quando dá um grito mágico. Ao final do vídeo, se você quiser conferir esses três vídeos, você pode clicar nesse cardzinho que está aparecendo aqui. Mas antes de gritarmos a palavra mágica e invocar o poder do mar, eu quero pedir que você direcione todos os seus raios ao botão de curtir, que tem bem aqui embaixo. E se ainda não for inscrito, já sabe, se inscreve, já ativa as notificações e compartilha esse vídeo aqui para a maior quantidade de pessoas possível. Agora sim, vamos a um breve resumo sobre a origem do Capitão Marvel, ou seja, Capitão Trovão, ou seja, Capitão Relâmpago. Criada em 1939 durante a Era de Ouro dos Quadrinhos, pelo roteirista Bill Parker e pelo desenhista C.C. Becker. Sua primeira aparição, no entanto, só ocorreu em 1940, na edição número 2 da revista Wiz Comics, da Falset Comics. Isso depois de uma certa confusão, tanto com o nome do personagem, como com o nome da revista onde ele apareceu. Criado inicialmente como Capitão Trovão, o nome foi logo mandado para Capitão Marvel, devido à existência já de um outro personagem na época com o mesmo nome de Capitão Trovão da editora Fiction Comics. Ora, e mesmo com essa mudança, o personagem foi lançado na edição número 1 da revista Wiz Comics, que também teve um probleminha aí com o seu nome. É, porque primeiramente as propostas de nome para a revista foram Flash Comics e Trio Comics. Mas como o nome Flash, na época, já pertencia à National, a futura DC Comics, e o nome Trio já era de uma edição da Standard Comics, a edição número 2 acabou saindo batizada de Wiz Comics. Bem, mesmo assim, essas duas propostas foram impressas com a apresentação do personagem. Porém, as edições só foram distribuídas para os funcionários da Falset Comics, como uma edição chamada de Ashken, que é uma espécie de edição de prova de gráfica, que é usada pelas editoras para registrar as revistas e apresentar o personagem, seja os funcionários ou seja o grupo de pessoas específicas. O fato é que com o lançamento oficial do personagem, o sucesso foi imediato. E logo, a National Comics, ela entrou com um processo contra a Falset Comics, alegando que o Capitão Marvel representava um plágio descarado do nosso principal personagem, o Superman. O processo contra o tribunal durou aí mais ou menos uns 12 anos e acarretou na queda das vendas das revistas, forçando assim a Falset a afirmar um acordo onde ela iria abandonar a publicação dos histórios em quadrinhos, jogando assim o Capitão Marvel no esquecimento por aproximadamente aí uns 20 anos. Foi então que em 1973, a National Comics adquiriu os direitos de publicação do herói e voltou a publicá-la. No entanto, no seu retorno, a sua revista teve que passar a se chamar apenas Shazam, porque nessa época a Marvel Comics já tinha lançado e registrado um outro Capitão Marvel Marvel, de 1967. A partir desse relançamento, o Capitão Marvel passou de uma revista para outra, sem uma revista própria, até mais ou menos 1986, quando foi lançada a saga Crise nas Infinitas Terras. Foi a saga em que a DC juntou todos os seus universos paralelos e todas as terras que existiam em uma só. Assim, o Capitão Marvel deixou de fazer parte da Terra S e passou a fazer parte da Terra a Terra Principal do Universo da DC. E foi graças ao desenhista de Eric Gordon, que tentava desde 1983 lançar uma edição especial como personagem que foi lançada em 1994 com a revista O Poder de Shazam. Foi nessa época também que veio O Fantástico Reino do Amanhã e depois a revista Shazam, O Poder da Esperança, ambas do incrível Alex Ross. Porém, há de se convir que o nome Capitão Marvel soava meio estranho ali dentro da DC Comics, já que a sua maior rival, a sua concorrente direto, também se chamava Marvel, Marvel Comics. Foi aí então que tiveram uma brilhante, ou talvez nem tanto, ideia de lançar em 2011 um novo arco, um novo reboot, chamado Os Novos Segredidores. E foi a partir desse reboot que a DC decidiu, oficializando de uma vez por todas, passar a chamar o Capitão Marvel somente de Shazam. O Capitão Marvel, ou melhor, Shazam, ele tem como alter ego o jovem Bill Benson e ele teria sido escolhido pelo Marco Shazam devido a sua bondade para quem assim pudesse receber os poderes do Marco a fim de preservar a paz na humanidade. Os poderes do Capitão Marvel, ou melhor, do Marco Shazam, são oriundos de seis personagens mitológicos, são eles, Salomão, que lhe concede a sabedoria, Hércules, que lhe concede a força física, Atlas, lhe concede vigor e resistência, é também responsável pela sua invulnerabilidade, Zeus, concede poderes mágicos, e é também o responsável pelo raio que causa então a sua transformação, Aquiles, concede coragem, e Mercúrio, concede a velocidade e a capacidade de voar, para felicitar dois personagens muito importantes da mitologia do Capitão Marvel, ou melhor, do Shazam. O primeiro é Adão Negro, que foi o primeiro personagem a ganhar os poderes do Marco Shazam, isso ainda no Egito Antigo. Adão Negro era filho do Imperador Ramsés II, ele acabou sendo seduzido por todo aquele poder querendo conquistar o mundo. Isso fez com que o Marco Shazam acabasse lhe privando os poderes e o exilando e o uma outra dimensão. Já o outro personagem seria o Dr. Silvana, que era considerado o homem mais inteligente do mundo, mas acabou ficando louco quando a sua mulher morreu, fugiu do planeta Terra, foi morar em Vênus, depois voltou com a intenção de dominar todo o planeta, mas aí quando ele voltou, bateu de frente com o Shazam. E agora, antes da gente seguir para a lista, eu quero só fazer um pequeno lembrete para vocês. Eu sei que existem várias mudanças nas origens dos personagens, do Shazam, do Adão Negro, do próprio Doutor Silvana, bem como também acabei por não citar a família Marvel. Mas eu peço que entenda que como se trata de um vídeo para apresentar os atores que já interpretaram o personagem no cinema ou na TV, eu estou usando de referência aqui as criações originais de cada personagem, aquelas que antecedem a crise das refletas terras, que antecedem os novos 52 e qualquer outro reboot que a DC tenha feito, desde a aquisição do personagem. Ok? Mas, por acaso, você sabe de alguma informação que eu deixei de fora, sabe de algo importante da origem do personagem? Se quiser, você pode deixar nos comentários aqui embaixo, que a gente pode debater sobre o assunto, pode trocar ideias. Você pode até acrescentar alguma coisa realmente para mim que eu talvez não tenha conhecimento. Então, fica à vontade aí para escrever. Tá, jóia? E assim como o Apamem e o Flash, a trajetória de Shazam na TV e no cinema é bem pequena. Sendo que o primeiro ator a usar a roupa vermelha com um raio amarelo no peito foi Tom Tyler, em 1941, na série As Aventuras do Capitão Marvel. Vale citar aqui que o ator Tom Tyler é o mesmo que interpretou o Fantasma em 1943. A série teve um total de 12 episódios e foi a primeira adaptação de um super-herói para o cinema. A história da série era basicamente o seguinte. Ela contava sobre uma luta entre o Capitão Marvel e o gênio criminoso Scorpion. E por meio do Scorpion Dourado, que era uma estatueta mágica, ele tinha o poder de transformar pedras em ouro e podia até disparar raios de energia. Na série, Bill Bedson é um operador de rádio e uma expedição arqueológica, que eles buscam então tesouros da dinastia Scorpion. E acabam se preparando exatamente com este bendito deste Scorpion Dourado. Vale dizer aqui que a série é um tanto quanto violenta. Shazam jogava pedra, canhão, atirava com arma de fogo, fazia um inferno do pessoal. Apesar de que a série foi considerada muito boa, muito bem produzida e os efeitos especiais para a época foram muito bem elogiados. A próxima produção como herói foi em 1974. Foi uma série produzida pela Filmation, aquele mesmo estúdio bastante conhecido para fazer várias animações. E essa série tem uma pequena curiosidade. Ela trouxe dois atores para fazer o papel de Shazam. O primeiro foi Jackson Postwick, que fez o papel na primeira temporada e no começo na segunda. Mas como era ele mesmo quem realizava várias aprovações da série, o ator acabou se machucando muito e faltavam muito as gravações. Os diretores achavam que ele fazia isso com a intenção de exigir um aumento de salário. Na verdade, não era esse o caso. E assim, no começo da segunda temporada, ele acabou sendo demitido. Entrando em seu lugar, então, o ator John Devey. A série era totalmente diferente dos quadrinhos. No Marco Shazam não aparece de jeito nenhum. Bill Batson fala diretamente com os imortais que lideram os poderes. E aqui, os imortais são representados através de animações. Junto de Mentor, que é o seu guardião. Sempre viajam pelas estradas de todas as partes da Terra numa missão que nunca termina. Corrigir os erros, desenvolver a compreensão, buscar a justiça para todos. Sendo que a única relação direta com a origem do personagem é exatamente a transformação. Porque ele funciona do mesmo jeito. Quando ele pronuncia a palavra Shazam, ele vira o Capitão Marvel. Com um total de 28 episódios de 30 minutos cada um, ela foi dividida em 3 temporadas. A série ela passou aqui no Brasil nos anos 70 na Globo. E nos anos 80 chegou a passar também no SBT. Já em 1978, o Capitão Marvel apareceu em dois episódios da série Legends of Super Heroes. Foi um especial para a TV, dividida em duas partes, que foi produzido pela NBC. Ele apresentava uma versão da Liga da Justiça com personagens como, por exemplo, Batman e Robin. Na verdade, a ideia aqui era pegar um gancho em cima do desenho dos super amigos que estavam fazendo um maior sucesso naquele tempo. Curiosamente, a gente tinha ido em um elenco, Adam West e Bookwater, como Batman e Robin, fazendo os mesmos papéis das séries dos anos 60. Claro, no papel de Capitão Marvel, a gente teve então o ator Gareth Craig. Zazam! Depois disso, as únicas aparições que Shazam fez foram em animações. Até que em 2014, foi anunciado a produção do filme Shazam. Com direção de David F. van der Berger, foi anunciado que um novo ator que iria usar o manto vermelho com um raio no peito seria alguém bem inusitado, vamos dizer assim, né? O ator Zachary Levy foi duramente criticado, tanto pela escolha como quando vazaram as primeiras fotos, criticaram o enchimento em sua roupa e pela infantilidade exagerada em vista nos primeiros treinos. Para quem não conhece Zachary Levy, se você ainda não sabe quem é esse ator, ele ficou muito famoso por interpretar o personagem Chuck Bartowski na série Chuck de 2007. Ele também já fez parte do universo da Marvel. Ele foi o personagem fangral em Thor, o Mundo Sombrio, e em Thor, Ragnarok. Inclusive, ele chegou até a agradecer a Marvel quando tem matado o seu personagem. Só assim ele conseguiu um papel de Shazam. Eu pessoalmente acho que o filme vai ser um grande sucesso. Os últimos treinos nos apresentam uma ação bem diferente, misturada com um teor de comédia, porque é uma coisa óbvia, apesar de quantas estamos falando de um super-herói, que na verdade é uma criança de 11 anos, no corpo de um adulto. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link com o último trailer para você assistir, bem como também a sinopse do filme. A estreia vai ocorrer, ou já ocorreu, dependendo de quando você esteja assistindo esse filme, no dia 4 de abril aqui no Brasil. E como eu te falei no início, a lista é bem curta, é bem rápida. Foram apenas 5 atores, até o presente momento, que deram vida ao personagem de filmes ou em séries. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece de deixar nos comentários alguma coisa sobre esse vídeo, ou mesmo dizer o que você achou sobre o filme depois de você assisti-lo. A gente se vê em qualquer um dos outros vídeos aqui do aí dentro. Fui! I'd like to purchase some of your finest beer, please. Fui!